E aí, seus Hermes, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês, Garten of Bambam Bom, por onde eu começo? Muita gente fala nesse jogo, fala que ele é uma porcaria Muita gente fala que ele é bom Eu não sei o que que é, eu não sei se é meme, eu não sei se vocês gostam de verdade Mas eu sei que muita gente pediu E eu meio que ignorei um tempo atrás Só que agora eu tô voltando com o canal, então Vou começar logo essa brincadeira Click the clock to advance time, tá? Aqui a gente clica pra avançar o tempo É os pais buscando pela criança Tá, não sei o que Tá, daí vem uma criatura na parede Aí a criatura na parede Tem umas manchas Muito incrível Belo game, eu não entendi nada Ok, tamo aqui no Bambam's Kindergarten Que basicamente é uma creche Se eu não me engano, Kindergarten E... Tá, tem um bagulhinho aqui pra... Pera Tá, o E interage, não é no mouse Ok, eu aceito Aqui eu posso... Eu não posso agachar Eu posso pular Caramba, esse jogo é bom Por que tem gente que fala que ele é ruim, né? Eu não sei se o jogo aí tá travando ou não Não sei se ele é bem feitinho pra eu deixar tudo no ultra Mas... Vou deixar, mano Ah, eu não consigo... Ah, mas o meu pulo não serve pra nada Pra que que serve o pulo, então? Pra nada, né? Foi o que eu acabei de falar Tá, aqui tem uns bagulhos sem nada Heavy many arms allowed to have a lot Ok Ele fala que ter muitos braços é bom pra ajudar nas coisas E um glorioso nada, né? Uma cadeira azul Por que que eu vejo que tem uma cadeira azul? Porque tem algo que chama atenção Ah, sabe de onde vem essa lógica? Desenhos animados na época da Hanna-Barbera Guinness, o que é Hanna-Barbera? Perna longa Eufrazino Aquela época boa Ih Sim, sou o velho Sou o velho Sim, essa pra mim que é a época boa The remote required two batteries Tá, eu preciso de duas baterias Pra fazer funcionar essa bagaça Por questões de que eu estava achando Que tava travando aí pra vocês Eu resolvi reduzir um pouquinho só os graphics Deixei no high E olha só Achei uma batera Pelo menos eu acho que só a bateria Ok, bateria grande dá uma porra E aqui outra bateria Suave, gamer Game and gamer É... Oi, drone Tudo bom? Vou ficar embaixo dele Ficou incrível Qual que é a ideia do drone? Apertar o botão? To use your toy Ah Entendi Ah Press right button to teleport the toy to the nearest room Teleport? Clica aquele ali também Aham, aham Morrei O que? Você é burro? Tá lá God Games E abre Ok, aceito Ah Tá, esse era um bicho Ok Eu fiquei um pouco na... Amigo, você é estúpido, não é? Vem pra cá Nice Ok, ok, ok Fiz ele passar Eu tenho um drone, amigo Desce aí no chãozinho Ah, eu não posso ir pra cá Por quê? The end is here O final está aqui Naughty Corner O cantinho da... Isso é um vidro? Entendi Entendi, entendi Então tá bom Vem pra cá, drone Me ajude Toy remote can... Blá, 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 blá Ah, tá Ele quebra vidro amarelo É isso? Vem pra cá, anjo Esse brinquedo, viu? Vai tomar no meu cu Com esse brinquedo Senhor Vem pra cá Humilda Ah Aqui tem luzes Tá, mas antes Quebra aquele bagulho ali Humilde Nice Quebra Tá, então eu acho que ele não vai através Tá, então é ao contrário do que eu li Ele não vai através E ficar... Guiando ele aqui Vai ser meio que um inferninho Então... Talvez achar o cartão amarelo Seja a minha ideia no momento, né? Tá Entendi Ok O que mais temos por aqui? Ah, aqui tinha o bicho, né? O bicho rosinha? Ah, Guinness É, ah, bicho Ah, cara Humilde Já passamos por isso Achei um ovo Achei um ovo Sim Achei outro ovo Tem como pegar daqui? Não consigo achar, né? Hum Tá Eu não sei o porquê dos ovos Mas tô jogante Guinness Sua gameplay tá um lixo Tá? Eu vi a do Corey Ele traz detalhes Gente Tô aqui pra jogar Tá ligado? Tô aqui pra jogar Não, 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 não Fica aí Puta merda Como é que eu faço pra entrar aqui nesse cara? Ah, o botão direito teleporta ele Agora que eu entendi É hora de acordar a família Ah, o bicho Fala aí, meu senhor Hum Ok É Destruir Remove the planks Tá Será que o meu drone faz isso? Acho que não Acho que meu Oh Peguei mais um ovo Eu achei que era pra depositar os ovos Ah, ali tem outro ovo Mas tem um ovo ali embaixo Como é que eu vou fazer pra pegar aquele ovo? Hum Ui Até agora nada de terror É só a gameplayzinha Básica De um jogo básico Quero ver quando vê o ruim Tá ligado? Porque vocês dizem que tem ruim Né? Ah, Guina Joga Arte of Bamba Tá aí, mano Tá aí, mas cadê? Cadê? Eu tô jogando, mas o jogo não tá jogando Né? Não tem uma relação saudável aqui Eu tenho que te entregar? Ah 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 Nice Ah, achei outro ovo Ok Ok Será que aquele ovo ali era só bait, mano? E eu tô olhando pra ele faz 15 minutos Porra Porra, tem mais um mesmo Ah Ah Tá Olhando direito ali Tem um bagulhinho azul Como que eu chego ali? Calma Calma, 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 calma Demorei, mas vi O que isso quer dizer? Que agora eu consegui entrar? Na verdade não É porque agora você consegue bater aí Mudou Ah Não sei Não sei Mas tá aí Aí like, aí like Ó, toma Toma Demorei, mas fui, né? Demorei, mas fui Minde Que isso, cartão amarelo God Games God Games Thank you, sir Muitíssimo obrigado Pela sua presence Ah, eu posso correr? Maravilha Maravilha Eu achei que não dava pra eu correr Vamos pra cá E agora você Porra, é sério? Caralho Vem pra cá, humilde Chega mais Vamos tentar fazer você entrar aqui, velho Tenta aí Não, humilde Eu acho que é meio improvável Ué Ah, esse aqui não era amarelo Esse era amarelo Cara, eu odeio esse jogo Sério, velho Sério Eu tinha lido certo Ok Perfeito Perfeito Abri aqui Agora temos um martelo Distraction at one Tá, uma distração no primeiro Ok, eu não sei o que é a distração no primeiro Porém Eu sei o que fazer com o martelo Perfeito Olá, drone Ok, a gameplay agora começou a fluir Depois que eu deixei de ser um babaca Nice Nice Perfeito Perfeito Space to jump Amigo Eu sou muito mais incrível que você Aham Esse aqui não existe E aqui não funciona Louder is the best medicine Eu concordo Que ria é o melhor remédio Ah Aqui, ok Perfeito O que isso aqui vai fazer? Uh Deve ser num banquinho Che... Che... Cheguei Cheguei Nice Que da hora, né? Que bacana mesmo Ah, tá É Let's go então, né? Suponho que ele pare aqui Perfeito Tá, entendi como é que isso aqui vai funcionar Ah, ali não está funcionando ainda Pular de um pro outro Aqui tem... Ah, eu não li Ah, rapaziada Tô triste agora O que isso quer dizer? Deixei amarelo Deixei rosa Deixei azul Deixei verde Nossa, quanta cor... Meu Deus Isso aqui vai ser uma sem infernal de fazer Tá Tá Já entendi já o que eu tenho que fazer As cores lá, elas já... Elas já me deram O jogo já me deu Porém eu tenho que caçar Então esse maluquinha aqui é branco Aquele outro é azul Esse aqui é vermelho Aqui eu não consigo andar, né? Aham, aham Azul, vermelho Tem a menininha ali que é rosa Menininha é ótima Ah, aqui tem todos Esse Zé Buceta é verde E aquele Zé Buceta é laranja Tá Vamos ver se eu sou bom de memória E vamos ver se eu decorei tudo Esse Zé Ruela que é vermelho Mais amazão Mas a vacina Ah, cara Eu falei que ele é vermelho E troquei a cor Eu sou um imbecil Ai, quase que eu troquei de novo Eu ia ficar muito triste Esse Zé Buceta aqui Ele é branco Ok Essa aqui é rosa Esse cara aqui é azul E aquele ali é laranja 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 Ah, um gamer What the fuck Ok Eu demoro Mas eu vou, hein Eu demoro Ah, mata ele, né Tá ligado? Toma Puta, eu errei Ah Ah, eu morri Ah, cara Eu não achei que eu fosse morrer ali, mano Eu tava safe, velho E o Eu Só o mesmo Eu volto aonde? Agora que eu vi Quando eu morri Eu assustei mesmo, né Até troquei de cena Pra cena de live Pô, foi mal Família Press E to reincarnate Ok Ah, perfeito Eu preciso pular Nem fudendo Você vai ficar me olhando, cara Calma, calma, calma Porra, que erro Eu tô assustando com o joguinho de 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 Foco Não lembra Coco Do Manson Fosse Para Amigos Imaginários Só que Rosa Sei lá Pra mim lembro, mano Vai, drone Acaba com ela Pera O botão começou a funcionar Não, drone Do caralho Eu perdi Eu perdi Eu só vi agora Que esse botão Começou a funcionar Morri Morri Bora, drone Bora, drone Funcione Drone, você errou Não, não é possível Eu não sei no que que isso me ajuda Pássaro do caralho Pássaro do caralho Ah, mas eu Mas eu Drone 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 Já era, otário Pássaro Lixo Ih, morreu Morrei Ok, ok, ok Perfeito Perfeito God God Senna Achei interessante Achei interessante Primeira parte Dá um medinho, mano Ok, agora vamos Para a parte Laranja What is the good news, man What the fuck Tá, aqui tem um botão É Só que nada funciona aqui, né Tem um papel Boarding pass Ultimate Aham, aham Boarding time 3 e 23 23 do 10 de 2016 B13 A história disso aqui é boa, pelo menos? Tipo Para todo mundo falar desse jogo Ele tem que ter algo muito bom, não? Por enquanto está só bom Tá ligado? Gostei, eu gostei dessa última parte que teve Ahn Tá Não entendi Ah Ok Ok, perfeito Achei Depois de um pouquinho de busca Eu acho que vai ativar o botão, não vai? Eu acho que ativou o botão Ele está mais vermelhinho God Games God Games E agora ativo esse Que ativa E agora eu vou assistir TV Ahn Não era bem isso que eu estava pensando O jogo Jogo Aí vai uma cadeira Não dá nem para estar com a cadeira Sem graça Ih Ah Vamos lá Entendi Não dá certo Tchau drone Tchau drone Vamos te ver Drone Não consigo pular Não consigo fazer nenhum tipo de interação No momento Tinha algo ali Algo colored Aqui também tem Cara Mó pirocão verde Ah é uma mão Ok Isso é legal Bacana 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 Ah E agora Morri Tô tentando olhar pra cima Não consigo chamar meu drone Acabou Ah mas Ué E a porta roxa Ah tá aí né velho Guard of Bambam 1 É Pô No geral É interessante Não é ruim Eu não sei porque muita gente fala que é ruim Que é memes e tudo mais Os bichinhos são legais mano Eu gostei Me traz muita vibe do Pop Playtime Que é um jogo que eu tô gostando bastante na verdade Gostei 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 Não entendi da história Se é que teve história Eu acho que teve um papel ali que eu não li E aí aquele cartão de viagem E meio disperso Não vou negar Mas muito interessante Comenta aí embaixo o que vocês acharam Se vocês querem mais um videozinho dessa Criaturinhas aqui né Vai ser o O Guardian of Bamba 2 Eu posso trazer pra vocês E é isso mano Me surpreendeu Eu esperava nada Eles entregaram tudo Muitíssimo obrigado aí pela presença de todos Vejo vocês na próxima Até lá um abraço do Bamberto E foi